Minha querida, essa árvore de Natal que você bolou é o must. Olha que coisa mais fofa, gente. Não é legal? E é bem facinha de fazer, é pras pessoas que gostam de fazer artesanato e não tem máquina de costura. Eu já falei pra você que quando eu comecei eu também não tinha. É, né? Então aprendi a fazer tudo da mão. Então vamos lá. Como é que faz? Um copo, pode ser aqueles copos que a gente põe pipoca dentro. Ah, não é de vidro? Não. Copo de plástico? Copinho de plástico. Você pega um retalhinho e cobre. Eu cobri com um pedacinho de malha marrom, mas pode usar a cor que você quiser. Tá bom. Copinho. Certo? Certo. Aí nós vamos cortar círculos. Círculos. Aí nós vamos cortar. Que tamanho é esse círculo? Ele tem um diâmetro de 20 centímetros. Tá. Tá? Então a gente vai cortar vários desse e outras cores do padrão do tecido que quiser. Vários círculos coloridos. Então em primeiro lugar vamos decorar o nosso copo. Decorar o copo. Colocou. Aí isso daqui é forminha de doce. Forma de doce, gente. Olha só, fala a verdade. Aí cola branca, um pincel. Você passa e vai colando aqui. Que preciosa. A Margarete é tão detalhista. Eu sou reciclada. A Margarete é reciclada. Artesanato com aquilo que a gente tem em casa. Com o que você tem em casa. Por isso que a gente chama você. Você não polui o ambiente. Não polui o ambiente e também não dou muita despesa. Vamos jogar fora? Não. Dá pra Margarete que ela vai fazer o artesanato com isso. É bem assim. Aí você vai... Vai enchendo. Vai... Até ficar assim, do jeito que parece. Até ficar. A parte de baixo, você pega a sua forminha. Dobre ela no meio. Passa a cola aqui no meio. Onde que é essa parte aí? É essa partinha aí de baixo. Essa daqui. Aí você pega... Ih, acho que caiu. A cola tem que secar mais, viu gente? É. É que aqui a gente não tem muito tempo. Ali, a Lu... Ó, e vai colando assim, você vai dar toda a volta do copo. Tá. Aí já enfeitamos o nosso copo, tá certo? Copo enfeitado, próximo passo. Copo enfeitado. Aí nós vamos pegar. Em um círculo. Esse daqui. Eu fiz dois modelos de árvore. Essa daí, que já é sua, né? Me dei bem. Me dei bem. Ah, me dei bem. Ganhei mais. Essa daqui, ela tá redondinha, né? Então, pra você fazer ela redondinha, eu vou ensinar aqui nesse círculo. É cada redondinho desse que é? É. Tá. Você pega um pouquinho de enchimento, pode ser algodão, espuma, isso daqui chama plumante. Tá. Você põe no meio do círculo. Tá. Dobra, vira um pastelzinho. Um pastel, que delícia. Ah. Eu adoro pastel. Me deu água na boca. Ô, Margarete, a gente acabou de almoçar, a gente tá assim, né? Que isso? Já comi até a sobremesa ali. Ah, e aquela sobremesa tá uma delícia. Você tava salivando só de ver, né? Eu tava comendo no vídeo. Ó, passamos um alinhavo e puxamos assim, ó. Virou um saquinho. Virou, assim. Aí vai repetir isso daqui. Com todos. Com todos. Aqui eu usei oito desse. Tá. Oito... Oito. Oito do verdinho. Oito do verde. Tá. Agora eu vou deixar esse daqui, que eu já trouxe os prontos. Uhum. Só que tem o seguinte, a minha cola ali não tá querendo esquentar, não. Ah, vai. Ô, colinha. Colabora, colinha. A história não tá esquentando. Nath, deixa eu ver. Não tá. Acho que é... Vê se tá ligadinha aí, mano, por gentileza. Enquanto esquenta a cola, deixa eu dar um recado pro povo ali. Já vem, Margarete. Você me espera? Espero. Me espera aí, minha filha. Me espera. Vem cá, gente. Ô, Margarete, aí. Me conte. Bom, agora nós vamos fazer a de pontinha. A de pontinha? Não, mas peraí, você fez um monte desse e daí? Aí você coloca. Você vai fazendo vários e vai deixando na linha. Aí você vai fechar o círculo e vai ficar assim. Esse daqui é de pontinha. Ah, entendi. Tá? Esse daqui iria ficar redondinho. Então você não corta a linha depois, você engata em mais um. Isso. Até formar os oito. Tá. Tá? Perfeito. Aí, eu tô... Vê se tá funcionando a cola. Agora tá. Ih, tá. Aí, pá. Ó, agora nós vamos fazer o de pontinha. A mesma coisa. Vamos pegar um pouquinho de enchimento. Vamos dobrar e vamos colocar só numa metadinha. Ó. Ficou numa metade porque a metade que não tem recheio, a gente dobra de novo. Aham. Tá? Certo. Aí você vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Certo? Pode ser de pontinha ou... Ah, entendi. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar cola em volta e vamos começar com esse. Aí colocamos esse daqui primeiro, que o nosso tempo, a minha cola resolveu não querer esquentar. A cola da Margarete não tá colando mais. Ó. A cola da Margarete não cola mais. A cola da Margarete não cola mais cheia de caravão. Já tô no caravão. Eu vou... Vamos imaginar que aqui é o copo, tá? Certo. Aí nós vamos colocando uma sobreposta. Essa daqui com oito, essa com sete, essa com cinco. Até formar essa aqui. Essa com três e essa daqui com um. Ah, meu Deus. Tudo em cima do copo. Tudo em cima do copo. Põe tudo em cima do copo. Hoje é aniversário da Margarete, gente. Fiquei sabendo só agora. É seu aniversário e você que presenteia a gente com esse artesanato lindo. Com certeza. É o maior prazer. É dar presente. Dá um abraço aqui, Zé. É dar presente. Resumindo, é só ir montando e depois decora. Dá um beijo. Ah, querida. Por esse ano todo aqui. Muito obrigada. Esse artesanato vai estar no seu face, né? Vai, vai. Tá lá.